O portal, assim, daí, tipo, os guris me ligaram, me ligaram lá e nós tínhamos saído de uma reunião com os quatro Galdério. Que eu acho que, se eu não me engano, eu acho que eu tinha pedido um aumento e eles não... Não vieram? Não. Daí ele pegou e me ligaram, fizeram uma proposta, uma proposta do cara bem boa na época, assim, quem me indicou foi o Valdery, o Valdery que era empresário do Paulinho Mocilinho agora, né? Ah, tá, sim. É, o Valdery vendia umas datas nossas dos quatro Galdério, o Valterino estava junto, e o Valdery que meio que me descobriu pra esse mundão, hein? Daí o Valdery me indicou pros guris, ó, eu sei de um cara e nós vamos atrás dele. E eu, gato escaldado, escamado, que Deus o livre, né, cara? Me ligaram, falei, pois é, cara, é, vamos conversar e tal. E eu não dei muita moral pra eles no telefone. Me ligou o tal de Ismael. Ele é promotor de evento hoje lá, um dos mais fortes que tem lá. É, tem a mega promoção lá, que é ali, Jaraguá, lá na região. Aí o Ismael me ligou, falou e tal, beleza, viu? Nós vamos, eu ia tocar um baile com o Paulo Fogaça, que o Paulo Fogaça já tava com a carreira solo dele. Mas ia tocar junto, quatro Galdério e Paulo Fogaça. E o Valdery que fazia essas, botava quatro Galdério. E daí, nisso, eu me lembro que eu desci do ônibus pra jantar. Eu saí pra fora, tava dois casais, assim. E os caras, jaqueta, assim. O Ismael é engraçado, cara, ele anda de bermudão, assim, sabe? É bem toalha, assim, é, nada a ver com o meio gaúcho, né? Sim. E o Jô, que é ainda hoje, né, proprietário do portal. Aí os dois conversaram comigo, o Valdery me apresentou, eles estavam conversando, assim, eu não dei muita moral pra eles, assim, na conversa. Porque eu tava, eu tava, eu fiquei com muito trauma daquela fase que eu passei ali em Santa Catarina, que eu fui pra aquela banda ali que eu contei a história. Então eu fiquei com aquele trauma, cara, ele não queria saber de Santa Catarina. Eu tinha um medo e daí eu achava que todo mundo era veiaco. Todo mundo era, todo mundo não pagava, enfim, né? Falei, não, aqui não sai, tô com, como é que diz o outro, tô garantidinho aí, daqui não sai. E daí nos quatro galadérios, como o Gilberto ali assumiu, ele virou um troço organizado, era carteira assinada, tudo bem organizadinho, né? Sim. É, o Gilberto fez outra logística ali dentro, né? Ali mudou muito, assim. Virou realmente uma empresa ali que eu comecei. Todas essas coisas eu fui aprendendo pra hoje, pôr em prática aqui no meu negócio. Aí eu, 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 eles falaram comigo e tal, ali conversamos. Aí, beleza, ficou a conversa. Aí, durante a semana, o Ismael começou a ligar. Ligar e ligar e... E daí comecemos a acertar de valores e tal. Aí... Eu me lembro que eu entrei ganhando no Portal Gaúcho, eles me ofereceram, era 5 mil de garantia. Eles ofereceram, acho que 4, 3, não me lembro, 3,5. Aí eu, não. Quase a mesma coisa que eu tô ganhando aqui, então... Sim. Daí eu me lembro que eu ganhei, entrei ganhando 5 mil de garantia, mais a moradia, que eles me pagavam o aluguel de um apartamento imobiliado. Mas é um apartamento bem pequenininho, assim. Morava lá, já fui morar pra Jaraguá. E eu, com medo de não receber, eu falei, cara, tu vai ter que mandar um adiantamento aí pra mim. Ah, gato escaldado, tem medo da água, né? Só que ele tem pra casear, o homem, velho, lá é honesto, cara, honesto, assim, e... Chegou, quanto que tu quer? Ah, cara, no mínimo aí, cara, uns 20 mil. Aí me desconta 1.500 por mês, e no caso dos 5, eu ia ganhar 3.500. Já... Aí eu... Eu falei, fiz a proposta pra ele, ele falou, cara... Daí, acima de 60 mil de faturamento, eu ganhava 10% a mais. E tinha... Daí eu assinei um contrato com ele, fizemos todo o contrato, foi um... O Valdirinho me pegou lá, me trouxe em Garuva. Ele foi de Jaraguá a Garuva, e eu desci, acho que era... Não sei se eu tava em Curitiba, ali, por aqueles lados, ali. Descemos até Garuva. E assinamos o contrato, o cartório lá. E numa cláusula, o contrato dizia, após um ano, fazendo virar o nome da banda, eu fazia jus a 10% de tudo. Sim. E esse contrato, assim... Eu assinei com o Ismael. E daí, cara, a gente entrou, começamos a fazer um trabalho, e nisso ele se encarnou, o Ismael era encarnado nessa música que eu achando no Facebook. E eu falei pra ele, cara... No nosso conversar, quando nós acertamos, assim, nós conversamos, eu comecei a contar os meus projetos, as ideias. E o Ismael abraçou, assim como... Vamos, vamos, dale.